Você quer comprar um imóvel, mas não sabe muito sobre o assunto? Não se preocupe! Neste vídeo, vou responder as quatro maiores dúvidas sobre esse tema. Quem sabe uma delas também pode ser a sua. Vamos nessa? O que é subsídio? Basicamente, o subsídio é um valor dado pelo governo com o objetivo de facilitar a compra da casa própria. É isso mesmo! O governo paga uma parte do imóvel pra você. É tipo aquele empurrãozinho que falta, sabe? Vou te dar um exemplo pra ficar mais claro. Funciona assim. Imagina que o apartamento que você gostou custa 100 mil reais e você descobriu que tem direito a um subsídio de 20 mil. O custo desse financiamento cai pra 80 mil reais. Maravilhoso esse super desconto, né? O Minha Casa Minha Vida Acabou? Tem muita gente preocupada com isso e sim, o Minha Casa Minha Vida Acabou. Mas não precisa se preocupar, pois ele foi substituído pelo Casa Verde Amarelo, que é o novo programa habitacional do governo federal. Assim como o Minha Casa Minha Vida, o foco é facilitar a conquista da casa própria. Além de manter os benefícios que tinham no Minha Casa Minha Vida, o programa Casa Verde Amarela tem muitas melhorias importantes, principalmente nas faixas de renda e taxas de juros. Para conferir todos os detalhes e o que mudou na sua faixa de renda, corre lá no site da Construtora Tenda. Vamos para a próxima dúvida? Posso comprar um imóvel junto com a minha mãe? Querido, você pode comprar o seu apartamento com quem você quiser. Existe um benefício que se chama composição de renda e pode ser a solução para quem quer conquistar a casa própria, mas não tem orçamento necessário, sabe? Vou explicar melhor. A composição de renda é a soma dos salários de duas ou mais pessoas. Por exemplo, se você tem um salário de R$ 1.500 e a sua mãe recebe R$ 2.000, a sua composição de renda será de R$ 3.500. Além de familiares como mãe, pai, marido, esposa, irmãos, filhos, entre outros, você também pode compor a renda com amigos, namorado, namorada, noivo ou noiva. Enfim, a lista é grande. Essa pergunta é ótima. Vou contar todas as opções para você escolher a que faz mais sentido para o seu planejamento. O FGTS pode ser utilizado como valor de entrada no financiamento, para amortizar o custo do imóvel, diminuir o valor das parcelas ou reduzir o prazo do financiamento. Vale lembrar que existem algumas regras para usar o seu saldo. Você precisa ter no mínimo 3 anos de FGTS para conseguir usar no financiamento da casa própria. E uma coisa bem interessante, não precisam ser 3 anos seguidos. Vou dar um exemplo próprio. Eu mesma trabalhei 2 anos em uma empresa e depois trabalhei mais 1 ano em uma outra empresa diferente. Quando fui fazer o meu financiamento, eu consegui utilizar o saldo acumulado dessas duas empresas. Muito bom, né? Se eu não respondi a sua dúvida aqui, entre em contato com a gente. Nós queremos muito te ajudar a realizar o sonho da casa própria. É só entrar no site da Construtora Tenda.